Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar mais um pouquinho sobre as pessoas que estão dentro da Ilude. Mas o que vem a ser a Ilude, Marcelo? Bom, a Ilude, Ilude. Me iludiu, iludiu a muitas pessoas, e Ilude a muitas pessoas até hoje. Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor da Ilude, e estive lá dentro por mais de 20 anos. Pois bem, para você que deseja, que gosta dos, como é que eu vou explicar assim, dos líderes religiosos, daquelas pessoas que supostamente pregam o Evangelho, supostamente pregam as Escrituras, e vocês os defendem, o que nós estamos contando, as histórias que estamos contando aqui, não é para você. As histórias que temos contado aqui não é para tirar ninguém de instituição nenhuma, seja ela qual for, seja ela de qual líder for. Por favor, o nosso objetivo aqui é abrir os olhos dos cegos. Se você diz assim, não, eu não sou um cego, eu sigo as pessoas de Deus. Por favor, continue. Esses vídeos, essas histórias, aqui no canal, não é para você. Se você gosta de viver enganado, de viver no engano, de viver nas heresias, continue aonde você estiver, continue aonde você quiser. Eu não tenho nada contra você que é obreiro, você que é membro, você que é evangelista, você pastor de qualquer que seja a denominação. Muito pelo contrário, eu recebo ligação de pastores aí da Ilude, que vocês não fazem ideia. Mas tudo bem, né? Eu vou colocar para vocês aqui o áudio, um áudio, de uma pessoa contando a história do que... Uma obreira que foi usada pela Ilude, foi usada pela Ilude, e quando ela caiu em si, ela saiu e hoje vive melhor do que outrora. Vamos escutar esse áudio. Preste muita, mas muita atenção, pessoal. Vamos ouvir. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Rapaz, eles não têm mais o que inventar, não, né, meu? Mão de Deus, cara. Mão de Deus. Não pode falar mais envelope. Mão de Deus. Aqui ele está falando a respeito do vídeo, do último vídeo que eu fiz, que eu botei aí, falando sobre a nova estratégia, né? Nova estratégia. Não se pode mais falar envelope. Agora a pessoa vai trazer a grana na mão de Deus. Ela vai pegar a mão de Deus na vida dela. Olha só a heresia. Vamos ouvir. Você vai pegar na mão de Deus, colocar o sacrifício na mão de Deus. Olha. Mas isso aí vai ser um tiro no pé, viu? Vai ser um tiro no pé. A blasfêmia aí é grande. Ah, que é a mão de Deus. Vai dizer que a pessoa vai colocar o dinheiro diretamente na mão de Deus. É o Deus corrupto, né? Ah, toma dinheiro aí. Se é isso que você quer, toma dinheiro e me dá, sei lá o quê aí, o que a pessoa deseja querer. Rapaz, isso vai ser um tiro no pé pra eles, viu? Eles não sabem mais o que inventar. Estão se batendo, estão se batendo. E mais pessoas aqui da região estão saindo, viu? Mais pessoas aqui estão saindo. Teve um... Conversando com um ex-membro também, o ex-obreiro, ele saiu há alguns tempos aí, e comentou que uma obreira, é, obreira aqui da região nossa, que depois eu conto com mais detalhes, que o pastor pegou todos os boletos da igreja, água, luz, internet, é, todos os boletos, todos, é, coisas que eles compravam, todos, colocou em cima lá, na mesa, na reunião de obreiro, e falou que os obreiros eram pra, desculpe, na reunião dos empresários, os obreiros empresários, que era pra eles assumirem um desses boletos aí. E ele saiu taxando esses obreiros, né? Aí tinha uma obreira que pegou um envelope, um envelope não, um boleto, de 800 reais, a cada 15 dias, ela tinha que pagar esse boleto de 800 reais, 15 dias. É boleto do jornal, é boleto da gráfica, essas coisas. E ela não conseguiu, o movimento do restaurante dela, foi fraco, teve um mês aí que foi um pouquinho fraco, e ela não conseguiu os 800, ela foi lá e deu, acho que 300, 400 reais, alguma coisa assim. Quando ela foi lá, o pastor olhou pra ela e falou, é, era 800, né? Só tá com isso aqui, aí não tem condições. Falou, não, pastor, então tudo bem, não serve, então me devolve aqui esse valor. Ele falou, não, pode deixar aqui comigo, pode deixar, fazer o quê, né? Aí começou, é, jogar indireta pra ela nas reuniões. Começou a jogar indireta, jogar indireta, jogar indireta, e aí esse pastor, ele, foi pra cima, né? Com indiretas e tudo mais, a obreira, ia viajar com a família. Muitos anos aí, ia viajar com a família. Ele ficou sabendo, ficou sabendo, que a obreira começou a reclamar, que o pastor olhava pra ele como se ela fosse um banco, como se fosse um banco que ele só pagando boleto, como se fosse banco, era lá um caixa eletrônico de pagamento de banco. E aí ela falou, ia viajar, o pastor chegou. Falou, a senhora vai viajar, dona? É, vou sim, pastor, não sei o quê. Falou, a senhora vai fazer um sacrifício pra libertar seu filho. A senhora vai dar uma oferta de 12 mil reais pra poder libertar o seu filho. Seu filho tá perturbado, endemoniado, a senhora não tem uma oferta pra libertar ele. 12 mil é o desafio. Ela com passagem comprada, com tudo, ela falou que não, não ia fazer isso. Ia viajar com a família, já tava marcado, já tinha comprado as passagens, já tinha alugado lá o local, a pousada, não sei se a pousada, onde é que era, eles iam ficar. E viajaram, quando chegou, já tinha tirado o crachá dela, não tava mais lá, já tinha excluído ela do grupo de obreiros, do WhatsApp dos obreiros, etc. Ela não era mais, fazia mais parte do grupo dos obreiros por desobediência. mas agora ela saiu, falou tudo bem, saiu, está em outra igreja, tá na Batista agora, está muito bem, muito bem, não aconteceu nada, como eles ficam ameaçando. O restaurante dela está indo muito bem, e essa pessoa, esse ex-obreiro que me contou, que me encontrou com ela e tava conversando, e ela falou, olha, estou aliviada, aliviada, não tem mais cobrança, não sinto mais opressão, não sinto mais medo de nada, não há mais nada. Agora sou eu, minha família, e ajudando o próximo. Ele percebeu ela, através dos Facebooks, ela está junto dos canais, do Alfredo Paulo, do seu, ali nas redes sociais do Facebook, do Nervosão. então ele foi, conheceu, reconheceu que ela é, né, da nossa região aqui, e foi lá, conversar um pouquinho com ela pra saber o que tinha acontecido. E aí ela contou isso daí. Então, o povo tá saindo, o povo realmente tá saindo. O desespero deles é tanto que a ganância, a maldade nos olhos, pra bater a meta, né, pra não ter que tirar nenhum dinheiro da oferta, de nada, pra poder bater as metas, então estão desesperados, estão desesperados. Então é isso. Eu não vou nem comentar o áudio, tá? Tire as suas próprias conclusões. Agora o que eu tenho pra dizer é o seguinte, se você é uma pessoa que tem, é, tem tido uma pulga atrás da orelha, e você tem visto as denúncias, tá? Você tem visto o que temos falado. Você está em uma instituição. Não tenha medo. A sua vida, ela vai ser mil vezes melhor do que você está aí dentro hoje. Mil vezes melhor. Creia, creia que Deus não vai te desamparar. Tá bom? Se você gostou do vídeo, envie esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, se inscreva também no outro canal e também nos canais aí que estão aqui na descrição. Um forte abraço, deixa eu desligar aqui, e até o próximo vídeo.